Você já imaginou poder usar a energia pública à vontade e não pagar nada por isso? Pois é, aqui em Águas Lindas você pode. Olha só, um empresário aqui de Águas Lindas aproveitou um porte que seria para iluminar. A avenida aqui deste bairro deixou iluminação para dentro do estacionamento privado da sua empresa. Vai descartar, gente. Vai descartar. Falta de caráter. Falta de vergonha na cara. Mas o que chama mais a atenção, além dessa audácia do empresário, é a questão que em Águas Lindas não tem fiscalização nenhuma. Pois é, não há fiscalização. Segundo informações dos moradores que estão revoltados com esse descaso, esse abuso, E só lembrando que o empresário, dono dessa empresa, trabalha para o governo aqui do município de Águas Lindas. Será que é por isso que até agora nenhuma providência foi tomada? A pergunta que fica é, até quando ele vai usar a iluminação pública? Paga por nós, moradores, por você aí de casa e ele não vai pagar nada? Até quando vai continuar com tanta impunidade aqui no município de Águas Lindas? Cadê a fiscalização? Cadê os órgãos públicos? Será que até agora eles não viram, não sabem de nada? Esse é um caso muito grande, porque a gente fica pagando energia, todo mês vem na conta, cobrando, entendeu? E o sancionamento privado, se fosse o sancionamento público, aí tudo bem. Muitas quadras, entre quadras, você pode ver que o posto está queimado e tudo, e aqui, porque o rapaz faz parte da prefeitura. Essa situação, olha, a dignação da gente é grande, né? Muito grande, entendeu? Isso é um descaso muito grande com o povo, e o povo não pode ficar calado, se ver tem que falar, e essa é a nossa situação. A gente está vendo e está falando. Está errado? Vamos falar. Há quanto tempo já está esse problema? Quando eles vieram colocar a iluminação nova na avenida, essa iluminação azul, aí o rapaz trocou da prefeitura, tirou a velha e botou a nova e botou a velha no estacionamento dele, entendeu? A gente, comerciante, viu, aí todo mundo dos comerciantes estão indignados, entendeu? Melhorou a avenida, melhorou, mas para ele, ele botando a iluminação para ele lá, né? O mercado desse tem muito dinheiro, por que ele não bota a energia dele, né? Então está errado. Eu não tenho vergonha na cara, mas é cara de pau, cara de pau, cara de pau, cara de pau.